Música Oi, eu sou a Isabela, no quinto ano 1, e hoje eu vou falar um pouco sobre como ter visita no Azul. Foi muito legal, a gente conheceu o Azul em São Vicente e de Paula, e o nosso objetivo era arrancar produtos de higiene pessoal para eles. Chegando lá, a gente conheceu o Azul. Aí, depois que a gente conheceu o Azul, a gente encontrou um senhor regando as flores, e ele cuidava do jardim, e na minha vida era arobo. Foi muito legal, ele não conseguiu nos responder, mas uns, né? Daí depois a gente conheceu vários velhos, eu conheci muitas mulheres e muitos homens. Mas os que eu guardei foram a Giusefa, a Leonor, o Arnaldo, o Nelson, o Aroudo, que é o Regimeiro. Foi muito legal, eu gostei muito. Eu levei meu violão e cansei com alguns meus amigos. E é isso. Obrigada, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma